Os jogadores só tem um pensamento pro jogo de hoje. Agora eu se consagro! O time tem 90 minutos para buscar a vitória e garantir a vaga na próxima fase da competição. E a equipe parece pronta para vencer. E vencer com estilo. Torcida, comissão técnica, jogadores, todos acreditam no potencial da equipe e na possibilidade concreta de classificação. Tomara que isso garanta um belo espetáculo no dia de hoje. O famoso Cop continua vibrando como sempre. Sem dúvida, um dos templos... Agora ele já mandou a bomba! E acaba arrumando a casa ali atrás. Jogou na área! Botou pra correr! Que bela metida de bola! Ele chegou livre pra marcar a cara a cara com o goleiro! Jogou na frente pra ver o que dá! Ronaldinho! Salah! Tentou o passe, será que alguém chega? Jogou pro lado e ele estava mirado e foi só bem na casa! Que lindo lance dele! E agora o jogo deve ganhar outra cara! Liverpool tinha um zero no placar! Subiu bonito, cabeceou com os olhos abertos. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa! Olha a frieza que o cara teve pra marcar o goleiro! E o time inaugura o marcador! Olha só o apetite desses caras, a fome que eles têm em busca da classificação, Milton! Olha aí, uma boa oportunidade! Pode sair o cruzamento! Ele consegue afastar a bola na hora certa! Recuperou a bola de novo! Tentou ali por entre os adversários! Apesar do escandeio, foi um corte inteligente na defesa! Chegou o gol do público e acabou com a bagunça! Mate! Salah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje! Você tem razão, Milton! Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator! E o jeito que tá o jogo meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha é mesmo pelos lados, jogadinho de trânsito! Acabou a primeira parte do jogo! O time também tá merecendo a vitória, a questão é saber se volte do mesmo jeito para o chico em terça! 1 a 0 e nada decidido! Vamos ver na segunda fase o que acontece! A bola já está rolando de novo! A falta está marcada! É tiro livre direto! Ele chega para fazer o corte! Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso! Ronaldinho! Se manda para o ataque, ali para a esquerda! Agora é com o Adriano! Tentou o passe por cobertura! Arrefeço lateral! Essa aí vai para dentro da área! Chegou! Está na certa! Fabinho! Fabinho! Recebeu a bola! Olha só que lindo lance ele fez! Jogadaça! Ronaldinho! O Cacim Pachas está posicionando muita gente ali na frente da área quando tem que defender! Essa é o chute! Defendeu o goleiro! Maravilhosa defesa do goleiro! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar! Menos o goleiro que fez uma defesa incrível! Fabinho! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem! O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem! Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols! Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário! Porque vontade e bola eles têm! Vai descendo ali pela direita! Bola enfiada entre a marcação! Robertson! Quase 90 minutos no relógio! O Liverpool está perto da classificação para a fase de mata-mata! Chutou para longe para arrumar a casa! Ele vai bater no lateral! Mané! Agora é com o Adriano! Será que ele faz? Tentou ali por entre os adversários! Tentou ali por entre os adversários!